Entenda como o cabo submarino entre Brasil e Portugal pode mudar sua internet. Elalink é o primeiro cabo de fibra ótica de alta capacidade a ligar a América Latina e Europa. Equipamento será usado para fins comerciais e de pesquisa. O cabo submarino de fibra ótica entre Brasil e Portugal inaugurado na última terça-feira 1º deve oferecer internet rápida e estável para usuários. O Elalink, como é conhecido, é o primeiro de alta capacidade a ligar os dois países. Os usuários vão se beneficiar da estrutura após operadoras de internet, bem como serviços de streaming, de nuvem e financeiros, como bancos e bolsas de valores, a adquirem parte da capacidade de tráfego. O cabo também será utilizado por instituições de pesquisa e redes corporativas. Em resumo, o novo cabo traz duas melhorias. Com cerca de 6 mil quilômetros, o Elalink sai de Fortaleza, para onde também são enviadas informações de São Paulo e Rio de Janeiro, há ainda uma ligação com a Guiana francesa. Da capital cearense, o cabo segue em direção à cidade de Sainis, em Portugal, que, por sua vez, é interligada por cabos terrestres a Lisboa, Madrid, Barcelona e Marcélia, no Oceano Atlântico. Ele também se conecta com Cabo Verde, Mauritânia e Marrocos, além de Ilha da Madeira e Ilhas Canárias. Criado para ter vida útil de 25 anos, o cabo deve garantir mais velocidade na comunicação entre os continentes. Segundo a Elalink, empresa que o construiu, ele foi projetado para ter capacidade de tráfego de 72 terabits por segundo TBPS. No entanto, uma mudança na fase final de instalação elevou o número para 100 terabits por segundo. Desde 2014, outros cabos de alta capacidade, semelhantes ao Elalink, foram instalados entre a América do Sul e a América do Norte. No entanto, eles são superados pelo novo cabo entre Brasil e Portugal por conta de outro fator. A latência, isto é, o tempo que uma informação leva para sair de um ponto ao outro, do Elalink é de menos de 60 milissegundos. De acordo com a companhia, o número representa uma queda de 50% ao que costuma ser registrado. A redução da latência acontece porque, até então, a comunicação de alta velocidade entre Brasil e Europa dependia de cabos que passam primeiro pelos Estados Unidos. A rota direta permite que os dados cheguem mais rapidamente ao destino. A conexão direta entre América Latina e Europa pode melhorar o desempenho de aplicações que dependem de um tráfego intenso de dados, diz o gerente de infraestrutura do ix.br, projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br. A instalação do novo cabo submarino deve criar rotas mais curtas com a Europa e consequentemente com latência menor, permitindo uma melhor performance para quem pretende utilizar jogos e fontes de streaming de vídeo localizados na Europa, explicou. Em comunicado, o governo brasileiro destacou que o Elalink vai melhorar oportunidades de pesquisa e educação na América Latina e na Europa, isso porque parte da capacidade do cabo será destinada a um consórcio acadêmico. O Construindo a Ligação da Europa com a América Latina, Bela, na sigla em inglês como é conhecido, reúne instituições de pesquisa de países nas duas regiões, a expectativa é que o cabo ajude pesquisadores a acessarem equipamentos científicos que estão em outros países. A conexão entre América Latina e Europa por meio do Elalink também oferece mais segurança na comunicação. Isso porque ele não precisará de um país intermediador, como o Zewa, para chegar ao destino. O projeto do cabo submarino foi criado em 2012, mas ganhou força anos depois da revelação de um escândalo de espionagem americana. Em 2013, documentos vazados por Edward Snowden, ex-analista da Agência de Segurança Nacional, NSA, na sigla em inglês dos Estados Unidos, indicaram que o órgão teve acesso a e-mails e ligações de brasileiros, incluindo a ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo Sirotan, as ligações que passam pelo Zewa aumentam os potenciais riscos de segurança por que precisam passar por equipamentos intermediários em território americano antes de seguirem para o restante da rota. Do ponto de vista de segurança e privacidade, quanto menos pontos intermediários existirem, menor a possibilidade de ações indevidas sobre os dados trafegados, afirmou. Outra vantagem do cabo está no que é conhecido como a disponibilidade da rede. Com uma rota adicional entre América Latina e Europa, os serviços podem continuar funcionando normalmente mesmo que o caminho que passa pelo Zewa esteja bloqueado. O investimento para a construção do cabo submarino veio da Elalink, que afirma ter destinado 150 milhões de euros 923 milhões de reais. Na cotação atual, a maior parte do valor foi obtida com empresas como o Banco Europeu de Investimento, E e B, na sigla em inglês, ligado à União Europeia. Outra quantia foi destinada pelos chamados clientes âncora. Entre os principais, está o consórcio Bela. O grupo é formado pelas redes de pesquisa da Europa, GEAN, e da América Latina, Rede Clarã, que usarão parte da capacidade de tráfego no intercâmbio científico, além das empresas Cabo Verde, Telecom e Emacom, Ilha da Madeira. A União Europeia afirmou que investiu 26,5 milhões de euros, cerca de 163 milhões de reais, por meio do consórcio Bela. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, por sua vez, informou ter realizado um aporte de 8,9 milhões de euros, 54,8 milhões de reais, o investimento teria sido feito por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Organização Social do MCTI. Mas os executivos da Ellalink afirmam que o aporte total do consórcio Bela foi de 25 milhões de euros. A empresa alega que, deste valor, cerca de 70%, 17,5 milhões de euros vieram da União Europeia, enquanto os 30% restantes 7,5 milhões de euros foram aplicados pelo Brasil. Além da ligação com a Europa, o governo brasileiro se juntou à Argentina, Austrália e Nova Zelândia no projeto de um cabo submarino de fibra ótica que ligará a América do Sul à Ásia e à Oceania, conhecido como Humboldt. O projeto custará em torno de 400 milhões de dólares e prevê um cabo com capacidade inicial de transmissão de dados de 400 gigabits por segundo. Legenda Adriana Zanotto